Música Essa segunda jornada tem por principal objetivo oferecer oportunidade de intercambiar experiências de estimular e protagonizar a construção de uma sociedade mais justa, mais igualidade e mais sustentável Todos alineados para buscar algo melhor através do diálogo, do trabalho em equipe E para que haja trabalho tem que haver empresários E para que haja empresários tem que haver empreendedores Tem que haver ideias Mostrar nossa inclusão aos jovens e nós E unificar o CDC para trabalhar juntos e melhorar cada dia um pouco mais É como um demuestra que depois de haver passado circunstâncias muito difíceis Um se pode recuperar, reinsertarse na sociedade e ter vidas útiles O que é o líder de hoje? O líder de hoje são aqueles que são capazes de empoderar a sociedade A través de imaginares, por mesas de valor Organizar o capital social e alcançar as redes coletivas Para que seja a sociedade a que faça as coisas A sociedade que tem uma formação política e democrática Se senta e fala e ela é a líder Para que faça as coisas boas que aprendo Mientras camino mis calles Nosso imaginário é um lugar deseável Donde todos vayamos e nos ten ganas de quedarnos E a nós de vivermos aí Me regalando a minha sorte Como um rio que camina hacia o mar Quero ver A risada do sol por as mañanas Que venga sempre a guardar Não sei se dormia E a voz de um anjo Dijo que te diga Celebra a vida Celebra a vida Piensa livremente E a voz de sacaron O que le hizo tener esa fortaleza Que todos sentimos Sentimos alemão A nós nos tocou quedarnos ciegos E talvez por aí Para muitas pessoas Seria tirarnos na cama Desprimirnos E quedarnos aí Depende de como uno Lo tome a las cosas Por aí pode ser Si Un vapor Ou por aí pode ser Uma energia interna Que busca fazer um monte de coisa Agora vem a toda essa inspiração Toda essa energia que recebimos Poder passar por o corpo Poder transformá-la Em energia para o equipo E poder depois levar-la A cada uma de nossas soldadas Que imaginarios temos Hacia onde vamos Qual é a visão E se alguém te engaña Al dizer te quero Pon mais lei ao fogo E começa a... De que se tratava Esta visão de liderazgo Que queríamos compartir Esta generación De capacidade De fazer as coisas Por nós mesmos Nós temos títulos Tres dias de estudios E sueños Agora vamos Vamos a volver A nossas realidades E vamos A tener que Ocuparnos De como Se siguen Los pasos Como siguen As alternativas A las cosas Que nosotros Al tre justice 音 Certainres Lumos Dos letras Os möchten Dos letras E которые Mas ор 1300 As vieras Res 뒤 Las 열�あ